Você não vai estar sozinho, ele te ajuda a caminhar Ensina o mundo o seu caminho, que você sempre quer amar Então seus olhos vão se abrir, seu coração se iluminar Quando o mundo descobri que ele veio nos salvar Só o Espírito de Deus pode nos trazer a paz Que ele é a vida eterna, que só Jesus Cristo nos traz Seixou então a ti, e a verdade aparecer Vem receber a vida eterna, que ele quer se oferecer Vem mudar por essa vida, por um mundo melhor Seja o sal da terra integrado, em nome de Deus Seja a vida, seja a luz do mundo, que aceite essa missão Porque Jesus vai estar contigo, dentro do seu coração Pois Jesus vai estar contigo, dentro do seu coração Vem mudar por essa vida, por um mundo melhor Seja o sal da terra integrado, em nome de Deus Seja a vida, seja a luz do mundo, que aceite essa missão Pois Jesus vai estar contigo, dentro do seu coração Pois Jesus vai estar contigo, dentro do seu coração Vem mudar por essa vida, por um mundo melhor Seja o sal da terra integrado, seja o sal da terra integrado Seja o sal da terra integrado, em nome de Deus Seja a vida, seja a luz do mundo, que aceite essa missão Pois Jesus vai estar contigo, dentro do seu coração Pois Jesus vai estar contigo, dentro do seu coração Pois Jesus vai estar contigo, dentro do seu coração Vem mudar por essa vida, dentro do seu coração Vem mudar por essa vida, por um mundo melhor Seja o sal da terra integrado, em nome de Deus Seja a vida, seja a luz do mundo, que aceite essa missão Pois Jesus vai estar contigo, dentro do seu coração Pois Jesus vai estar contigo, dentro do seu coração Pois Jesus vai estar contigo, dentro do seu coração Vem mudar por essa vida, por um mundo melhor Seja o sal da terra integrado, seja o sal da terra integrado Seja o sal da terra integrado, em nome de Deus Seja a vida, seja a luz do mundo, que aceite essa missão Pois Jesus vai estar contigo, dentro do seu coração Pois Jesus vai estar contigo, dentro do seu coração Pois Jesus vai estar contigo, dentro do seu coração Pois Jesus vai estar contigo, dentro do seu coração Pois Jesus vai estar contigo, dentro do seu coração